Pedro, de 25 anos, tem o costume de mostrar uma vida de luxo nas redes sociais. Carros importados, viagens, festas... Mas o Pedro, conhecido como Rebordão, virou o alvo de investigações. Olha só, ele é apontado pela polícia como um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do país. E mais, Pedro agora é suspeito de ser um boteiro. O que é um boteiro? Boteiro é o termo usado para identificar criminosos que se passam por policiais para roubar carga de entorpecente de outros traficantes. É traficante roubando traficante. O Pedro acaba de ser preso em um hotel. Acompanhe comigo a reportagem Balança. Nas redes sociais, ostentação e uma vida de luxo com carros caros, viagens, festas e passeios de helicóptero. Mas a rotina de alto padrão do rapaz de 25 anos era sustentada pelo mundo do crime. Pedro Vasconcelos do Amaral Sodré de Melo, conhecido como Rebordão ou RB, foi encontrado dormindo em um hotel. Ele foi preso por tráfico interestadual de drogas. Mas esse é apenas um dos crimes de uma longa ficha criminal. A última prisão aconteceu no ano passado, em Fernando de Noronha, durante uma festa no local. Além de ser apontado pela polícia como um dos maiores traficantes de drogas sintéticas do Rio, Pedro é um boteiro, termo usado para classificar criminosos que roubam cargas de entorpecentes de alto padrão, na maior parte das vezes se passando por policial. Essa quadrilha vai para outros estados e ataca outras quadrilhas para roubar a droga. Ele dá o bote na quadrilha, muitas das vezes se passando por policiais e toma essas drogas desses criminosos. Dois dias antes da prisão desse criminoso, a polícia civil interceptou uma carga de drogas e prendeu em flagrante um dos integrantes da quadrilha especializada em tráfico interestadual de drogas, chefiada por Rebordão. Após vários dias de monitoramento, agentes interceptaram uma carga de aproximadamente 14 quilos de skank, avaliada em R$ 150 mil, que estava sendo transportada em um ônibus de turismo. Durante a abordagem, os agentes identificaram que apenas um deles, o Guilherme Afonso dos Santos, conhecido como mineiro, estava no ônibus. As malas com as drogas foram localizadas no bagageiro e o preso confessou o crime. De acordo com o delegado, outras pessoas estão sendo investigadas por fazer parte do grupo criminoso. Nós também temos elementos que estavam dentro de um carro, escoltando esse ônibus, que na hora da abordagem dos policiais conseguiu empreender fuga.